Ei, peraí... Ai, Alexandre, te peguei no pulo! Tô desligando o celular! Esse vídeo não tem edição, você pode fazer isso? Não tem edição, é um recadinho rápido aí pra vocês Porque, olha, gente, acabou de ser lançado um dos livros que eu mais tava esperando que é Apocalipse Zumbi 3 do Ale! Aí, que beleza! Demorou, mas chegou Tá fechando essa trilogia O primeiro livro foi lançado em 2011 O segundo foi lançado em 2013 O terceiro era pra ter saído em 2015 por vários motivos que não competem a mim A editora foi protelando, mas agora tá saindo mesmo e tá em pré-venda nesse momento Não, então, o importante é ter saído Eu imagino, eu tô, e muita gente deve estar ansioso, ansiosa aí pra ver o final da saga, né, completando essa trilogia, eu tô louco pra saber o que acontece com o Manis, com a Zenobia e todo o elenco de personagens ali que você criou E tá em pré-venda, chega quando? Já tem uma data estipulada? 31 de agosto 31 de agosto E o bacana é que a Amazon deixou um cupom de desconto válido pra esse terceiro livro que é 10% off até 31 de julho Então, tem mais uns dias aí pra galera correr atrás Esse cupom é só pro terceiro livro o primeiro e o segundo não mas eles tão num precinho bacana eu dei uma olhada hoje lá e tão com o precinho bacana Então, se você não conhecia a trilogia é uma oportunidade É, deve ter muito fã novo do Pipoca e Danquim que não lembra disso, né? Porque, como você falou, 2011 e 2013 Então, tem muita gente aí que conheceu a gente esse ano e tudo mais Que nem sabe que eu escrevi esses livros Eu fui o primeiro cara a escrever um livro de zumbi aqui Então, e não é um livro só, é uma trilogia Legal pra diabo Eu e o Bruno acompanhamos todo o processo aí E eu tô louco pra ver pronto, Alê Daqui a pouco chega, então Daqui a pouco chega Eu mesmo não vi, porque não tá impresso ainda Mas 31 de agosto começa a ser disparado pra galera O cupom é Zumbi10 Tá tudo lá na descrição E é isso, né? É isso aí É só um recadinho Compre o primeiro link do Pipoca Aproveita e coloca mais coisas no carrinho aí E parabéns, Alê Valeu Muito bom Vou desligar ali, hein? Licença, gente Obrigado, gente